Bom, estamos aqui nas leituras bimodais, estamos aqui lendo o livro do Harum Sundararajan, Economia Compartilhada, o Fim do Emprego e a Ascensão do Capitalismo de Multidão. E o objetivo das leituras bimodais é uma oxigenação da narrativa da nossa escola. Então, a gente analisa aqui para ver quais são as novidades que a gente pode trazer para a narrativa, coisas que questionam a nossa narrativa, coisas que reforçam, e a partir daí introduzir coisas possíveis. Então, o livro do Harum, eu diria, já falei sobre isso nessa temporada aqui, nessa leitura dos livros, é um livro descritivo, de pouco embasamento teórico, ele não explica, ele descreve, mas o que eu acho que é uma descrição interessante, e tem aí um reforço, porque volta e meia ele toca no problema, que eu acho que é um problema central, que eu trabalhei, então é o que eu estou dizendo. Eu já trabalhei, está na narrativa, é um reforço do que a gente tem falado, é sobre a questão da confiança. O que falta para o nosso amigo é o pessoal canadense, é entender que a relação que existe entre linguagem e modelos administrativos. Então, tem uma coisa interessante, que até foi o Renato que me passou a página, ele vai falar, vou dizer aqui exatamente qual é a página que ele fala sobre isso. Ele vai falar aqui, na página 202, dos mercadores de Magrebe do século XI, e que o pessoal faz um estudo, que eles fizeram uma espécie assim de corporativismo, e que os caras que vacilavam, tinha assim uma espécie de avaliação informal oral, e que eles então eram afastados, pelo que ele está chamando aqui de guildas, e eles não trabalhavam. Depois, ele vai falar das marcas que foram criadas, isso é um reforço do que a gente vem falando, das marcas que foram criadas para que as pessoas pudessem fazer trocas e ter confiança. Então, uma coisa que eu acho fundamental, como reforço da nossa narrativa, e é isso que a gente está pegando do livro, é a ideia de que existe uma relação, e isso é bastante, talvez não tão explorado dentro da nossa narrativa, é que o limite que você tem para fazer trocas à distância, é o limite da confiança. Vou tomar um café aqui. Revoluções digitais, revoluções midiáticas, melhor, alteram a possibilidade da confiança. Então, qual é a relação que existe entre, quando a gente fala de antropologia da sobrevivência, a gente faz a junção da comunicação com a economia, junta também a administração. Então, qual é a relação que tem sobre tudo isso? O ser humano faz trocas informacionais, primeiro, e depois trocas comerciais. Para fazer trocas comerciais, eu posso ter troca, a própria troca informacional pede alguma certa confiança, mas uma confiança muito menor, você pode ler um artigo de alguém, e você tem um tipo de confiança, você vai ler, então você não está pagando, ok. Agora, se você vai pagar, você tem que estabelecer uma confiança. Esse cara é honesto, não é? O produto dele é bom, não é? Ele vai entregar, se for à distância? Então, o limite que nós tivemos na civilização 1.0 é que as ferramentas de confiança, ele aqui até tem um termo para isso, deixa eu achar aqui. Isso é bom para a gente? Página 204, ele chama ferramentas de confiança. Vou ler aqui, né? Essa comunidade meio-vielmo de comércio nos traz importantes aprendizados para a economia compartilhada do século XXI. Em ambos os casos, enfrentamos o desafio de criar ferramentas de confiança em mercados que cruzam fronteiras geográficas. O que são as ferramentas de confiança? Isso é bom. O que são as ferramentas de confiança? Primeiro, a base das ferramentas de confiança são as mídias. Quando você introduz novas mídias, você está chamando isso de ferramenta de confiança. Então, essa ferramenta de confiança, as ferramentas de confiança têm a parte hardware, que são os canais, e a parte software, que é a linguagem. A linguagem, é a linguagem que a gente tem na introdução, e ele vai falar disso aqui, em algum momento ele fala de rastros digitais, das reputações. O que falta para ele, é ele entrar com os canadenses na questão da ferramenta da confiança. A ferramenta da confiança, a nova ferramenta da confiança, que quebra o limite do século XX, da civilização 1.0, é a linguagem dos rastros. É a linguagem dos rastros que vai permitir, o que a gente está chamando, do aumento da taxa de confiança entre os desconhecidos. A não mais necessidade das marcas regularem a confiança entre os desconhecidos. Eu compro da da Sônia, porque eu sei que a Sônia é uma empresa positiva. Eu não compro da Sônia, porque eu não conheço a Sônia, mas eu tenho uma reputação da Sônia, que eu nunca vi mais gorda, nem sei onde ela mora, eu tenho lá que ela é uma pessoa que já vendeu 5 mil produtos que ela está oferecendo, e desses 5 mil produtos ela tem nota 5. Ela é de confiança, e aí eu compro. Então, o que a gente vai incorporar do nosso amigo aqui, por enquanto? O termo ferramentas de confiança. Eu gosto disso. Agradeço ao Renato. Ferramentas de confiança permitem que você possa, novas ferramentas de confiança, permitem que você possa criar novos modelos administrativos, e o que a gente está vivendo agora nesse novo século é o surgimento de novas ferramentas de confiança que aumenta radicalmente a taxa da confiança entre os desconhecidos. Isso é a base do novo século. Essa é a base da curadoria. Agradeço aqui ao nosso amigo esse conceito, ferramentas de confiança. Isso é bom. O que vocês dizem? Se você quiser participar das leituras bimodais, me manda um zap. 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. Nipô, quero ser bimodal.